Olá, eu sou Carla Pelicano e te convido a mais uma meditação. Encontre uma postura confortável, em que você possa permanecer ao mesmo tempo relaxado e alerta. Se ajeite, feche os olhos. Acolha todas as sensações e percepções que chegam até você. Perceba o espaço onde você está, talvez a temperatura, talvez o toque da roupa em contato com a sua pele, a textura. Se há alguma tensão ou aperto evidente no corpo, que você possa facilmente soltar, solte. Talvez preencher seu corpo com um sorriso suave e de gentileza. Talvez ajude um pouco mais. Seja mais gentil com você. Sinta o seu corpo respirando. Traga sua atenção ao fato de que seu corpo está respirando agora. Notando que ele está sempre respirando. Muito naturalmente. Comece notando onde é mais fácil sentir a respiração. Pode ser uma sensação fria nas narinas, através da inspiração. Ou uma sensação morna sobre o lábio superior da expiração. Ou talvez você perceba um formigamento no fundo da garganta. Pode ser também o subir e descer do peito ou da barriga. Ou até mesmo a sensação de todo o corpo respirando. Seja qual for o lugar onde você sente a respiração de modo mais fácil ou mais prazerosa, repouse sua atenção de modo gentil e observe. Como é observar o corpo respirando? Algo que fazemos de modo automático. Nem percebemos. Agora, trazendo a atenção à sua respiração. Observando o ar que entra, observando o ar que sai. O ato de respirar se torna uma âncora. Se a respiração é sutil ou difícil de sentir, você pode colocar a sua mão na barriga e sentir o subir e descer da barriga pela palma da sua mão. É um ótimo jeito de estar com a sua respiração. Sentindo o ar entrando, empurrando o umbigo pra fora. Sentindo o ar saindo, empurrando o umbigo pra dentro. Apenas estar no corpo que respira. Você vai tranquilizando a agitação mental, vai soltando os pensamentos. Vai tranquilizando as suas emoções. momento a momento. Agora, permita-se sentir as próximas três inspirações e expirações. A medida que você for sentindo cada respiração, permita a mente acalmar e o corpo relaxar. Apenas perceba. Trazendo a atenção ao ar que entra, ao ar que sai. Você percebe que vai soltando e relaxando os músculos, soltando e acalmando as emoções, diminuindo o fluxo dos pensamentos. É natural que isso aconteça. Você não precisa interferir na sua respiração. Apenas observar o corpo respirando. Mas se você se sentir mais confortável, também pode inspirar bem longo e expirar bem longo. Às vezes assim, parece mais fácil estar conectado ao ato de respirar. Continue com essa atenção tranquila e relaxada na respiração. a cada momento que você notar que sua tensão saiu, se distraiu, gentilmente traga de volta como se estivesse treinando um filhote de cachorro sem nenhum julgamento. apenas repita apenas repita todo o processo de observar o ar entrando e observar o ar saindo a cada momento em que você notar sua tensão devagar se distrair gentilmente gentilmente retorne a atenção volte ao estado anterior e observe simplesmente retorne com gentileza e observe a sua respiração sentado imóvel momento a momento o ar entrando o ar saindo esta respiração neste exato momento perceba o seu corpo respirando se for útil você pode notar o início o meio e o fim de cada inspiração ou a subida do peito ou o início o meio e o fim de cada expiração ou a descida do peito note o espaço entre as respirações repouse em si mesmo relaxando a respiração cada respiração surgindo e desaparecendo com plena atenção consciente perceba a qualidade dessa presença notando onde a sua respiração está onde está a sua atenção se ela estiver vagando gentilmente retorne para as sensações da respiração à medida que você for sentindo cada respiração permita a mente acalmar e o corpo relaxar estando momento a momento observando o ar entrando observando o ar saindo assim quando inspirar você sabe que está inspirando quando expirar você sabe que está expirando é uma prática muito importante desde que nós só prestamos atenção a nosso inspirar e expirar e os identifica como inspirar e expirar nós paramos o pensamento conseguimos estar no silêncio interno é algo maravilhoso vamos dissolvendo as camadas de ruídos de agitação de barulhos que vão envolvendo o nosso ser eu posso também usar esse exercício de dizer para mim mesmo agora eu estou inspirando agora eu estou expirando eu direciono a minha mente eu direciono a minha atenção aos poucos com o passar do tempo eu não preciso mais dizer o que eu estou fazendo eu apenas percebo o ar entrando percebo o ar saindo consigo permanecer por mais tempo no modo de atenção de plena atenção expandindo expandindo internamente a percepção da paz trazendo mais foco mais capacidade de concentração é um treino no início parece muito difícil até enfadonho com o passar do tempo se torna algo alegre tranquilo que faz que faz parte da rotina do dia porque é maravilhoso estar no corpo respirando estar consciente do agora desse instante gratidão e aí Obrigado.